Os presidentes Jair Bolsonaro e Mário Ábido Benítez, do Paraguai, estiveram ontem no canteiro de obras da Ponte da Integração, que vai unir os dois países entre Foz do Iguaçu e o município de Presidente Franco, no lado paraguaio. Bolsonaro visitou as obras da Ponte da Integração, que ligará Foz ao município paraguaio de Presidente Franco, ao longo de 760 metros. O presidente ressaltou a importância do crescimento econômico e a união entre os dois países. Até há pouco tempo a gente via abastecer carro aqui no Paraguai, agora se o Paraguai via abastecer carro no Brasil. A obra custou 323 milhões de reais e foi financiada pelo lado brasileiro da usina hidrelétrica de Itaipu. Serão duas pistas de 3,6 metros de largura, acostamento e calçada para pedestres. A nova Ponte da Integração será uma opção à antiga Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad de Leste, construída há 57 anos e que sempre está bastante congestionada. É testigo de que o Ponte da Amizade já está saturado. Há horas em que o Ponte da Amizade se passa horas em poder cruzar o Ponte da Amizade. Nós temos um comércio muito forte com a República Federativa do Brasil. E depois de 57 anos podemos fazer outro puente que vai ajudar a esta conectividade entre dois países irmãos. 91% do cronograma de obra já está concluído com a liberação ao tráfego de veículos podendo ocorrer no início de 2023. Uma terceira ponte, também financiada pela Itaipu Binacional, está em construção ligando os municípios de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. Vai fazer parte da bioceânica, ou seja, o comércio vai ser enorme e é o interesse da saída pelo Pacífico, porque através dos portes se encurtem muito a distância para outros países.